Isso que nós vimos passar sobre o céu de Goiânia ontem são os famosos Starlinks, que são satélites de internet, de comunicação, da famosa agência SpaceX. Tem muita gente que chama até trem de satélite, dá esse nome por conta daquela fileira que se forma ali, é uma imagem bonita inclusive. A gente olha eles enfileirados, dá uma impressão mesmo que é um trem, vários vagões passando ali de uma maneira bem harmoniosa, bem interessante. E ontem realmente eles passaram assim de uma maneira que parecia um trem mesmo, um trem cósmico, espacial. Dá para fazer muito registro bonito inclusive. Olha, é muito bacana porque a gente pratica astrofotografia, a gente faz os registros, às vezes em vídeo, às vezes fotos que ficam rastro. Então é interessante porque as pessoas podem ver e participar de algo diferente, de ver algo diferente, que realmente chama muita atenção e é muito interessante. Mas para a gente tentar entender um pouquinho, o que é que são esses satélites, esse trem de satélite aí, para que eles servem? Então, esses satélites é um esforço da SpaceX de estar levando comunicação, internet de banda larga, de alta qualidade, para os cantos mais remotos do mundo, onde a gente não consegue, infelizmente, nem via satélites convencionais, sinais de internet. Ou seja, posso estar em uma área totalmente isolada ali, numa cachoeira, por exemplo, lá em Cavalcante, que vai pegar a internet, meu 5G ali vai ser maravilhoso por conta desse trenzinho aí de satélite. Justamente. Ele não está completo, né? Foram lançados em torno de 1.200 satélites, 310 somente esse ano. Mas eles têm uma previsão aí de colocar muito mais do que o dobro ou o triplo, até eles completarem, né, todo o sistema global de internet via Starlink. E quem banca tudo isso? Porque é muito dinheiro. Tem governo envolvido? Olha, não. A SpaceX é uma agência espacial privada, né, que ela é comandada pelo famoso empresário, o Elon Musk. E ele tem diversas facetas, né, tem o carro elétrico, tem essa satélite de comunicação, né, tem os foguetes da SpaceX, né, o Falcon Heavy, aquele que retorna, né. Então ele tem diversos empreendimentos na área de tecnologia. Pra gente entender um pouquinho como que esse satélite vai parar tão longe ali, fica rodando, como que ele fica dando voltas pela Terra, como que funciona isso? Isso. A gente tem três órbitas de satélites, né, tem essa primeira onde os Starlinks, eles são direcionados, eles são lançados e com o devido aceleramento dos satélites, eles permanecem em órbita, né, durante aí seu tempo de forcionamento. Estão lançados em conjunto, né, vão se desprendendo ali com a força mesmo enquanto giram, é isso? Isso. Através de cálculos, né, de astrofísicos, o foguete coloca eles na sua órbita correta, na velocidade correta, e aí eles permanecem nessa órbita, né, com o passar dos anos de uma maneira bem harmoniosa. É claro que se tiver algum choque, alguma outra dinâmica interromper, aí eles terão problemas, mas enquanto não, né, eles permanecem ali durante bastante tempo. Tem algum risco de despencar um desse em cima da gente ou não? Não, o risco é muito mínimo, porque a atmosfera nos protege, né, ele desintegra, assim que ele entrar nas camadas mais baixas da atmosfera, realmente não tem risco algum de um satélite da SpaceX, né, chegar a cair aqui na Terra. Tá certo, muito obrigada pelas informações, tá aí, Taironi, a gente matou a curiosidade do pessoal, não precisa ficar preocupado, não é invasão alienígena, né, não é nenhum bombardeio aí, é simplesmente, ainda não, hein? Olha só, é simplesmente tecnologia, investimento aí pra levar a internet de qualidade pra várias partes do mundo.